Então será que o diretor é um velocista? Será? Não sei, né, velho? Eu não conheço muito bem ele. Ah, mas os sobrenomes deles são muito parecidos. É exatamente igual ao sobrenome, não é possível. Sim, sim, realmente. Realmente é muito, muito suspeito isso. Mas pode ser uma coincidência só. Não, mas o nome é muito diferente, né? Você já viu o diretor usando o poder? Não, nunca vi. Mas é que também eu quase não vejo ele, não para lá? É, ele não para. E eu também nunca ouvi. Quando eu perguntei qual o poder que ele tinha, ele ia a inteligência, sei lá o quê. Ah, é? É, ele falou que era inteligência, então eu não sei exatamente. Bom, diretores de escola são muito ocupados, mano. A gente tem que ver, tem que conversar com ele e ver como é que funciona isso. Vamos ver se a gente acha ele, né, primeiramente. Onde que ele poderia estar? Eu acho que nem poderia conversar com ele, porque eu acho que seria melhor investigar ele. Porque ele ficou muito sumido. É, é, melhor. É, realmente. Porque seria muito estranho chegar nele já mandando a letra nele, né? Sim, sim. Então vamos investigar, como é que a gente pode fazer isso? Ah, vamos lá para o outro lado. Sério? Sim, vamos lá. Tá bom, me leva lá, então. Vamos lá. Já faz um tempão que você não vai lá, né? Ah, caramba, filho. Eu não sei nem como é que está lá. Sim. E eu mostro o caminho, vai. Mano, faz 20 anos já que eu não vou lá, para tu ter ideia. Meu Deus. Espera, deixa eu fechar o carro aqui, deve ir direito. Aí, fechou. Eu nem era nascido. Enfim, então vamos lá. Peraí, cadê o Edpo? Hã? Foi? É, ela falou lá em cima. Olha ele aí. O que você está arrumando aí? O que você vai fazer agora? Agora a gente vai lá para outra dimensão. Porra, meu irmão. Estou só de binóculo aqui, olhando as meninas tomando banho. Meu Deus, daqui? Como? Daqui, meu irmão. Meu olho é clínico. Ó, aquela ali está meio gordinha. Meu Deus. Ah, vai lá com isso. É uma espécie de espelho. Edpo, Edpo, desça. Dá privacidade para ela, senhor. Você vai criar problema com o diretor aqui, Edpo. Desce daí. Não estou nem aí, eu estudo aqui. É, mas mesmo assim, a gente tem que seguir as normas daqui, mesmo se tu não é daqui, né, Edpo? Vamos lá, desce logo. Ah, meu irmão, tu é chato pra caramba, hein, meu irmão. Não vou te enganar não, hein. Sou diretor, eu tenho que colocar normas aqui, né, filhão? Ah, tu tá velho, meu irmão. Vai se aposentar, vai. Respeita ele, rapaz. É, respeita. Que respeito. Que, meu irmão? Sou o Edpo boladão, meu irmão. Uma pancada mais de dois. Vou deixar quieto, sei que isso daí é meio lelé, né. Ok, vamos lá. O que, meu irmão? Aí. Aperta o botão aí, gente. Aí, eu sou mais rápido que esse diretor trouxa que tu veio. Vamos ver ele. Vai. Vamos ver ele aqui, ó. Vem cá, Edpo. Vem cá. Aqui é break. Aqui é ver essa parte secreta. Pronto. Conserta aí. Tua sorte é que eu não posso usar o TP. Aí, beleza. Vamos, vamos, vamos. Bora. Aí, gente, estou aqui no portal, hein. Pode vir. Nossa. Caraca. Eita. Eu não pude usar o TP, rapaz, porque senão eu vou lá pra cima. Aí, chega aí. E seguinte, gente. Vamos lá, então. Vamos aproveitar essa semana aí, que já está tendo preparativos pra formatura, que a gente está de... Peraí, peraí, peraí. Rápido, minuto, minuto, minuto. Minuto que o vovô está chegando. Ah, pronto. Cheguei, cheguei. E, Wolverine, é o seguinte. Vamos aproveitar essa semana aí, que está tendo preparativos pra formatura, nem que então não está tendo aula. Então, vamos aproveitar pra investigar o diretor, velho. É, vamos saber o que está acontecendo. Que história é essa? Quem é ele lá? Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Enfim, então, vamos lá. Ah! Vai invadir. Ah, pronto, bom, chegamos, chegamos. Aí. Cara, por que você grita toda vez que você pula no portal, cara? É divertido, eu já disse. Eu gosto. Não dá, mano. Não tem por que falar e gritar. Caraca, mudou pra caramba aqui em 20 anos, hein? É, exatamente. Meu Deus do céu, Helio. Caraca, que está bonito. Está meio colorido aqui, não está? É, inclusive que esse símbolo seu aqui, que está aqui, não sei por que. Pois então. Não, ele é um pouquinho diferente, vai. Não, sei lá. É, é igual, eu acho. Sei lá. É, parece ser igual, realmente. Bom, pra onde que tem que ir? Pra essa aqui? É, pra lá. Mas, olha só, volta aqui rapidinho. Olha aqui a máquina que eu estava falando. Caraca, velho. Ela que me deixa um pouquinho mais rápido. Ela só funciona pra velocista, cara feio. Não, não vou nem testar. Só tem, então. Ó, vamos lá. Aí, beleza. Vamos correr. Caraca, que louco. Olha que bosta, meu irmão. Ah, ô. Caramba, mano. A máquina pifou, viu? Ah, pifou. Ai, ai. Enfim, vamos. Ele não é velocista, por que que ele não consegue? Porque tá velho. Eu não quero, não tô muito afim, não. Bom, vamos ver. Vamos começar a investigar esse professor aí. Faz tempo que eu não vejo ele. É o diretor da nossa escola, o Ray Gary. Ó, o Deadpool fuça bastante. Ele deve saber a história desse diretor aí. É? É. Ele só não fala, né? Eu sei lá onde que tá o diretor, meu irmão. Eu só sei do cara que fica batucando. Ah, que cara. Mas ele agora sumiu. Agora ele tem que saber onde que ele tá. É mesmo? Eu não te falei que ele sumiu, né? Não. Pra onde que ele foi? Oi. E eu e o... E o Wolverine. Ô, Wolverine. Eu e ele fomos lá tirar ele daquele lugar lá. E não deu mais não. Ele sumiu. Desapareceu. Ó, vou te falar que vocês, cara, só fazem besteira. Eu ainda acho que você pegou ele, escondeu, fez alguma coisa. Você era o único que não tava junto com a gente, o Deadpool. É. Mas eu não tava que eu fui catar as catitas, meu irmão. As copotas. Aham, sei. É, o Deadpool morre de raiva dele. Então eu tenho certeza que não era ele também. Ah, é? Nossa, como é igual aqui, velho? Que isso? É, tudo igual. Mano, tá igualzinho de como era antes. É, quase igual. Seu carro não vai tá ali. É, verdade. Meu carro não vai tá. É, tudo igual da sua dimensão. Porque quando você vê aqui, isso aqui é tudo terra. Pai, não quero ninguém mexer nesse carro aqui. Nenhum, esse carrango aqui é minha, hein? É, o Guilherme, por quem pôs esse carro aqui? Não, esse aqui parece um papagaio. Nossa, que horror, mano. Esse carrango aqui é minha, meu irmão. Carro de velho. É onde eu guardava meu bagulho. Olha nisso. Irmão, aqui... Você pegou o dinheiro? Ou daí, tipo, ele tá com vidro quebrado ali, você viu? Ih... Ih... Ah, ele gosta de vidro quebrado. Ele gosta de vidro quebrado. É, gosta mesmo. Vou até quebrar um aqui só pra... Foi tu, vovô. Foi tu, vovô. Não, sai daqui, sai daqui. Vou até quebrar outro aqui só pra... Sabe? É, ó, tão vandalizando... Pegar um ar, você não gostava de ar? Você não gostava de ar? Pegou a arma já, olha só, olha aí. Sai daí, ó. Vamos focar no que a gente veio fazer aqui, gente. Vamos lá, vamos tentar encontrar esse... Vamos procurar rastros e coisas desse diretor maluco aí. Esse diretor aí. Será que ele... Onde que veio o lugar que ele foi visto? Ah, não sei. Aonde, ô, Wolverine? Era na sala dos professores? Olha, eu sou professor aqui, mas você sabe mais que eu. Então, eu não sei. Ah, então... Ó, vamo lá, vamo... Eita! O que? Parece ele ali. Olha ele ali! Vai lá, lá, lá na ponta, lá, ó. Entra na sala, olha ele ali, ó. Ah, sim, estou vendo. O outro jogador já se jogou no... Levanta aí, meu irmão, só disfarçar. Ô, ô, não precisa baixar não. Vamo lá, vamo lá. Aí, eu vou lá por cima que eu consigo visualizar ele lá de cima. Beleza. Tudo bem, então. Ok, eu tô aqui. Vou aqui com flecha. Vamo lá, vamo devagar, vamo devagar, sem usar poderes. Cadê? Ó, pra onde que ele foi? Ahn? Olha ele... Será que ele viu a gente? Não sei. Caraca, que herói isso aqui? Subiu aqui... Pra onde? Ele tá pra aí? Ele tá lá na frente. Vamo lá, vamo seguir. Vamo seguir ele. Vamos, toma aí. Vai, vai, corre, corre. Ele subiu outra escada, mano. Não tem nada aqui pra cima. Cadê, cadê, cadê? Ele é o Coringa. Ele tá aqui? Vocês tão me seguindo? Não, a gente tá só mostrando a escola aqui pro meu primo. Eu tava só de passagem aqui, vem pegar um livro aqui. Não, 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 não. Nós não tivamos seguindo você, não. Estamos tranquilos aqui. Pô, cala a porra. Sai daqui. E aí? E aí, é... Então, eu vou voltar. Vou voltar lá pra baixo lá, que eu só tava mostrando aqui. O que que tem pra você? Não tem nada, né? O que que você quer? Fala. Nada, a gente só tava mostrando a escola pra ele. Seu primo, né? É. E aí, tudo bem? Tudo. Tá mais pra avô, não tá, não? Você ainda anda com essa coisa feia? É, meu melhor amigo, é. Tá vergonha da tua cara, meu irmão. Tá um calor de 50 graus aí, tu tá com esse casaco aí, deixa de ser trouxa. O que você tá falando? Você tá com uma roupa de herói babaca. Mas aqui é refrigerada, meu irmão. Aqui é quase uma geladeira, ó. Você como diretor não era pra tá falando assim. É, desculpa, é que eu não gosto muito dele. Hum, entendi. Eu não queria falar nada, mas os alunos tão se jogando aqui, ó. O que? Ele é cego, gente. Eu lembro dele. Ele é cego. Ô, ô, camarada. O cara aí. Meu Deus, ele caiu. Caiu? Caiu. Ok. Gente, ó, vamos sair aqui. Falou aí o diretor. Cadê ele? Pra onde que ele foi? Não sei, ele sumiu. Sumiu de novo? Sumiu. Sumiu novamente. Pra onde que ele foi? Eu não sei. Ai, que droga, mano. A gente tem que encontrar ele. Ai, meu Deus do céu, velho. Ok, galera. E agora, hein? E agora? O que a gente pode fazer? Eu adoraria continuar essa investigação, mas eu tenho que voltar pro meu mundo, ok? Eu tenho que cuidar da escola. Eu não posso ficar tanto tempo assim fora dela. Tá vendo que tá um caos aqui. Tem vários alunos se jogando, mano. Eu não quero que isso aconteça com a minha. Tudo bem? Realmente. Então, cuidado. A diretor aqui não fica muito atento pelas coisas como a gente pode ver, não, né? Então, vamos cuidar bem. Xiii! Xiii! O que? Agora que eu lembrei, eu também vou ter que ir, meu irmão. A Rosinha tá me esperando ali pra trocar uma ideia. Olha o galera. Até tipo, sempre compromissado. Meu Deus do céu. Ainda bem que ele foi, mano. Nunca gostei desse cara. Bom, já deu tempo lá na frente. Ah, beleza. Ok. Falou, falou. Tchau, Wolverine. Tamo indo. Tchau, tchau. Enfim. Então, já tá ficando tarde também. Eu vou ir lá, vou deitar um pouco, assistir uma TV. E amanhã a gente continua procurar esse diretor aí, velho. O cara sumiu do nada. Eu vou sair. Ele sumiu mesmo. Eu vou sair. Vou curtir um pouquinho hoje. Ok. É, tamo semana de folga, né? Tem que curtir mesmo, Wolverine. Pois é. Pois é. Isso aí. Ok. Então, vou lá. Falou. Ai, ai, velho. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. O diretor sumiu do nada, velho. Certeza. Certeza que ele é velocista. Só a velocidade que vocês fazem isso. Ok. Então, vamos lá. Nossa, eu tenho que aprender a controlar essa velocidade. Meu Deus do céu. Olha aí, vovão. Oh, não. Você quebrou o vidro do meu carro, seu trouxa. Mano. Ah, velho. Quebrou o vidro do meu carro. Perdeu, perdeu, meu irmão. Tchui. Eu vou construir um tijolo aqui agora. Vai ser parede. Vai ser tudo tijolo. Ai, ai, velho. Agora, pelo menos, tá um calor mesmo. Vou tomar um lar. Vamos lá, vamos dormir. Ai, ai, ai. Agora ele tem parceria com esse mercúrio. Mas é bom, é bom, é bom. Pelo menos agora eu tenho mais um pra roubar a velocidade. Eles acham que eu quero matar, mas não. Eu quero roubar a velocidade e ficar o cara mais rápido do mundo. Na verdade, o homem, né? Vai ser moleza. Eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você quer.